Oh, peraí, não fui eu não Vou jogar pra matar agora, hein Sai do meu encontro Não, mas é bom, desculpa, é Nossa, sim, vai chegar no baixo Aqui embaixo, aqui embaixo Tá, que morado 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 Matou, mano Mano, deu um bolso 3, velho Deu um bolso 3, mano Você, Luciano, que deu especial Cansei de apanhar Cansei de apanhar Luciano levou pro barro, mano Ele tem golpe com A e B, tá, Luciano Ah Ah Todos os bonecos do jogo Dois pra baixo A, baixo cima, trás frente É, genio do sub-zero A e B junto Ah A 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 The A A A A A E você vai até o quarto aqui do meu filho Não, porque fica alguém ali Sei lá Mano, o Alemão foi traído aqui O esquema é sujo, hein? Ohm nessa biira massolina! Cassando de arrasadoras! Ahhhh! Que hierjaria! Ihhh! Ah, não falhou a sequencia, o cara prima não bate tonto. Eu tô anunciando no especial, mano. Você já matou duas vezes no especial, mano. Você já matou duas vezes no especial. Esse Dean aí é muito foda pra jogar com ele, mano. Baixa em cima. Cuar, outro B. Baixa em cima. Rapidinho. Isso aí dá um dano agravado. Na hora que ele pulasse, dá baixa em cima. Puta, cuzão. Bate. Esse experience é um movie. Um pouco. Nossa, aqui. Ganca! Genkai! Genkai! Vou ganhar agora com o meu personagem. Abaixa! Não! Ah, galera! Que apertou ali. Mudou o controle, né? Não, não, não. Não, não. É isso que eu queria saber. Ver dois. Ali mudou no fundo, assim, o botão no cu. Dois. Pergunta do cu! Vai, vai, vai. Escolha aí, escolha aí, escolha aí. Calma, calma. O Player 3. Quem é o Player 3? Player 3. Player 3. Player 3. Mano, o Player 2. Aperta aí, Luciano. É o A? Isso, tá? Não faz mais nada aí. Se eu não ganhar na minha tela, eu não sei que tela que eu vou ganhar. Ah, mano, quebrada aí. Não tem nada aí, não tem nada aí. . . . . Calma, ninguém passa na área Toma, você solta Toma a sua Eu tava pulando Acho que não, velho Pega o dinheiro pra me tirar Olha aí, mano Diego, Diego, tá morrendo Ah, especial imuno, mano Não foi, mano Cara, eu não ganhei com meu personagem ainda, mano Ah, cagado, é o primeiro pessoal do mundo, é todo especial, Diego Ô William, até agora eu não ganhei o rumo, William O que eu vou fazer, eu vou matar eles primeiro Esqueminha suja isso aí, alemão E aí 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 Pra já um, batsirão na boca Explode ai com as suas crias Fão procurando, maldita Grat já Perda meu dinheiro galera, tem duas vezes Agora a gente chegou ao aproximador Vai para o senhor, vai pro cima Será? Se você não foi, eu vou, cara aí. Ele vai te botar, vai pra você ver dele. Vai especialmente o que faz. Vai pra frente, vai pra frente. Não, é frente, baixo, frente, baixo, perto do A. Mas não vai dar tempo. Bom, o cara falou aqui, ó. É minha ilumina, coloquei as batidas do caralho. Gostaria que a rapaziada que não tasse o peixe e o beijo vai me agradecer. Um abraço, pessoal. De novo? Dequi a pouco. Aí vai se o que faz nosso cara. Olha aqui, o galera vai gravar na live. Olha aí. O galera vai gravar na live. Olha, galera. Ó, essa eu vou lançar, hein. Ô, caralho. Olha, essa eu vou lançar, ó. Isso aqui se chama fotinha. Fotinha, 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 fotinha. Não deu tempo. Caralho, mano. Ô, Willian. Ô, Willian, tá foda, mano. Eu me pedi pra fazer uma fala. Todo mundo falou que eu tava vendo. Eu queria jogar na verdade aí. Tá, tá, tá. Vai, vai. Não tá recebendo. É muito foda, é muito foda. É muito foda, é muito foda. Vem jogar Mega Drive. De novo? É muito foda, é muito foda. É muito foda, é muito foda. Vem jogar Mega Drive. Uhul! Chupa a bunda! Chupa a sociedade! Agora que eu ganhei, vamos ganhar de Riei. Caralho, joguei 10, ganhei 1. Tá, pô. Nossa, eu adoro essa coisa, né, irmão? Boa, você tá? Voando do Togu, porque é do Togu, que é do Togu, lá, do meu nome? Esse alemão é carniça, que sabe? Pera, pô. Nossa, cara, pô. Que legal? Que legal, é isso aí? Vou jogar? Pera, já oi, Leon. Pera, pô. Pera, pê. 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 O que é isso? Eita, ele segurou meu dragão, mano! Isso é louco, mano! Alemão? Ai, caralho! Ainda bom ficar tonto, ó! Chegou bem na hora ainda, mano! Ah, cortou! Especialmente ficou bem na hora! Mano, certo, cara! Que sorte, mano! Esse jogo agora eu não sei porque você fala que é um jogo da hora da porra! Mano, aí é muito bom com esse risco! Muito bom, assim! Player 4! Ele é bem fluido também! Não, o champion é o meu! Não pega repetido, não! Que sorte! É tão lento, mano! Ai, que delícia! O que fazendo? Caralho! 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 Não, não, não! Não, não. Olha, a esqueminha surge, hein? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Nossa! Vai! Vai! Ai! Ai! Que susto! Eita cusão, mano! Ah, mano! Que que foi bom aí, velho? Ah, mano! Caradonha, mano! Caradonha, mano! Dois gelinhos de sub-zero com o A, com o B ou com o C. Ele solta um bolão grandão. Você fez quase agora. É alguma coisa assim, se eu não me engano. Esse personagem, o Sensui, ele é um personagem de distância. Ele só fica... O esquema de ganhar com ele é ficar mandando magia. Vou de Dio ainda. Tá com o mundo que você levantou, mano. É dois pra frente, dois pra baixo, o A e o B. Não, isso aí eu consegui fazer. Essa tela eu achei muito louco, mano. Vai, vem! 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 Dá horinha, dá horinha! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Vai, vem! Demorando para você ir ao lado de você, detetando o lugar para você e fazer o que você quer ver Desenvolvendo para você! Sério? A vida dela tá brincando. Ai, puta! Puxa! Posso copiar suas emoções. Eu nãoял. Nada de novo. Vai Jiji! Vai Jiji, lindo! Eu adoro essa posição galera. Vamos fazer a posição desse jeito. E pior que eu não fiz o meu mano, pior que eu não fiz mano, eu fiz o meu mas não foi mano Eu fiz uma vez do meu mano, é só ficar frente, baixo, frente e baixo e apertar o A A maioria dos personagens é assim, agora esse aqui é uma regaça hein É legal Nossa, dá pra escolher muito, eu não esqueci mano, eu não vou nem assim Ele é mapeiro não Esqueminha suja pra deixar tonto hein Você é o que ele é alemão Que choque é esse 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 Eita, isso aqui, mano. Nossa, mano. Ah, vai tomando tudo. Sai tudo praticamente. Oh! Oh, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que foco, velho. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Aperta ali, mano. Tá aqui, ô, pariu, mano. Tá cuzão, mano. Tá arregaçada da porra, mano. Tá arregaçada da porra, mano. Não, não. O resto tem que ser cumprido com vim de dois, mano. Com vim de dois, mano. Vai pra lá. 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 Tá os quatro vivos. Eita, cuzão. Peguei lá do outro lado, mano. Peguei lá do outro lado. Peguei lá do outro lado. Peguei lá do outro lado. Acabou, mano. Corrida. O Lama tá vencendo. Eita! Eita! 7 e 15? Caralho! Será que ele volta? Caralho! Churrasco, parte 2? É? É, eu vou deixar aqui o... O Ode, né? Pô, muito louco! Eu vou dançar a caminha aqui!